Por que está tudo furado assim? Isso aqui, filho? Sim, olha. Olha os outros, está vendo? Tudo furado. Olha. Você sabe o que é isso? Não. Não sabe. O que é? Seu pai vai lhe explicar a você, galera. Isso aqui, meu filho, olha. É os gatos. Os gatos pisando em cima. De tanto eles pisarem de bastante tempo, ficaram assim, olha. Entendeu? Aham. Isso é dos gatos pisarem em cima. Olha. Olha aí, olha. Tem mais? É 20 centavos o quilo disso aqui. É pouco, né? Tem valor nenhum. É tudo garrafa isso daí? É. Tudo é garrafa? Uhum. Aham. 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 Gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Sextou. Mas é assim, não tem que trabalhar. Sim. 5,56. Tá bom, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.